Evoluir é processo individual. Se eu tivesse poder, transmutaria todas as dores, ascenderia todos os seres, mas evoluir é processo individual, é estrada que se palmilha passo a passo. Nesse caminho, cruzamos com alegrias e tristezas, mas só registramos mais as tristezas. Tentem imaginar em vossas mentes um largo caminho onde todos os seres, homens, animais, vegetais e minerais, indo e vindo. Nesse vasto caminho, olhares se trocam, às vezes indiferentes, nem percebendo uns aos outros. E nesse mesmo caminhar, muitos estarão na terra, dando os mesmos passos. Porém, a terra evolui. Alguns permanecerão na terceira dimensão e outros em dimensões mais adiante. Então, a estrada muda, os caminhos se diversificam e os caminhantes também. E assim foi e sempre será. Todos falam em transição, mas não sentem que a transição é permanente. São de todos que transitam por esse universo de maravilhas. Como na caverna de Alibabá, há um tesouro infinito para ser explorado. Nossos irmãos do grupo da Egrégora Espiritual, encontrando os tesouros de Deus. Olinda, 25 de fevereiro de 2024 O que é 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 o que